A nova geração de uma família de grandes artistas E manuseia uma caneta que nem gente grande, fi É coisa de cinema Venha pra cá, Daí Lara! Assim, ó É ruim que eu vou ficar em casa assistindo seriado Me empanturrando de sorvete congelado Chorando por alguém que não deu conta do recado Graças a Deus que existem as amigas E hoje eu tô tão bem que até exuvida Sai da frente da bomba da água brilha Segura! Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos E nunca falo, sempre sobe ao que queremos Cola com a gente, brinda também Aquelas que precisam se livrar e o que? Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos Que nunca falo, sempre sobe Fala com a gente, brinda também Aquelas que precisam se livrar do ex-amém Vem! Menino! Brinda assim, ó É ruim que eu vou ficar em casa assistindo seriado Me empanturrando de sorvete congelado Me empanturrando de sorvete congelado Chorando por alguém que não deu conta do recado Graças a Deus que existem as amigas E hoje eu tô tão bem que até exuvida Sai da frente da bomba 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 da bomb Aquelas que precisam se livrar do ex amém Um brinde agora, amadão do Brasil, vai lá na paz Um brinde aos que tivemos, as que temos, as que teremos Que nunca falo, sempre sobre, tá, cola com a gente Brinda também, aquelas que precisam se livrar do ex amém Um brinde aos que tivemos, as que temos, as que teremos Sempre sobre, vem, clara com a gente Brinda também, aquelas que precisam se livrar do ex amém Obrigada Ah, Dailara Essa e sim, menina, são muito mal Obrigada Agora vou ganhar beijinho, né? Não, também Obrigada E cantaram ao vivo, viu? Não sei se que casa é É o mesmo, velho Aqui não tem meio termo O negócio é raiz É Carça de veludo, bunda de fora, não tem meio termo A gente fica muito feliz pelo convite, é uma honra conhecer alguém que faz parte da nossa música, a Sertaneja E ver tantos amigos, Luiz e Maurílio de Paulo e Paulino também, que tá aqui com a gente A gente ficou muito feliz E quem sabe um dia eu consigo um anel desse, maravilhoso É, isso aqui dá pra pagar 34 prestação Dá pra pagar o meu Serasa que eu tô lá até hoje É, mas é 34 prestação, né? Se não, brincadeiras à parte, vocês, o Brasil inteiro sabe, inclusive vocês estão arrebentando pelo país inteiro, né? O Brasil inteiro toca vocês, é uma referência E você de casa vai ver, daqui a pouquinho elas vão estar na nossa sala de entrevista Obras de poeta, que você vai conhecer um pouquinho mais Inclusive o povo, as famílias, o povo mais desligado de internet Então é importante na televisão eles saberem o que eles vão saber hoje ali naquela salinha Então você fica aí no Mudo de Canal, tá? Aguenta nós aí mais um pouquinho Daqui a pouquinho você vai ver a história linda dessas meninas Por que que é esse sucesso todo pelo Brasil, tá bom? Sejam bem-vindas, fica à vontade, por favor Obrigada, gente Ó, Nini, cuida bem das moças aí, viu? E é bonita, se dá nada, né? Elas queiram vontade de não prestar meia hora